Música Apresados telespectadores da TV Canção Nova do sistema Canção Nova de Comunicação Saudação a todos vocês Neste encontro discípulos missionários que nós temos toda semana aqui pela TV Canção Nova Hoje eu gostaria de convidá-los a refletir comigo sobre uma figura interessante de padre e de homem santo Que foi de fato beatificado no dia 17 de maio passado em Veneza Trata-se do padre Luiz Caburlotto Viveu no século XIX em Veneza O padre Caburlotto depois se tornou sacerdote Num período em que a cidade de Veneza estava assim economicamente muito abalada Foi depois das guerras de Napoleão que invadiu, saqueou Veneza E portanto a cidade de Veneza e toda a região estava se recuperando pouco a pouco Depois daquele vendaval podemos dizer que foi Napoleão Bonaparte Naquela região da Itália e uma boa parte da Europa E havia muita miséria, desemprego, migrações E por isso muitas famílias que viviam na rua Muita criança na rua, pessoas idosas, doentes na rua E o padre Caburlotto começou a se interessar muito de perto pela situação dessas pessoas Sobretudo pelas crianças abandonadas, órfãos e as crianças pela rua Começou a construir escolas, orfanatos Naquela época o governo pouco se importava com a educação e não construía escolas E aí o padre Caburlotto arregaçou as mangas e começou a trabalhar A construir escolas, orfanatos, a se interessar pelas pessoas que não tinham trabalho, não tinham casa Enfim, fez um grande trabalho social Um grande trabalho de ajuda aos pobres, de organização da solidariedade E o povo aderiu a ele porque viu todo esse trabalho bonito que ele fazia E para as escolas ele fundou então uma congregação religiosa das filhas de São José Quando ele faleceu, o padre Caburlotto tinha já uma grande obra em Veneza E em outras cidades, outros lugares da Itália Que continuou portanto também depois da sua morte E ele era um homem sempre muito espiritual Um homem que tinha uma grande fé, uma grande sintonia com Deus Fazia realmente a caridade com um sentido muito cristão Não tinha nenhum outro interesse a não ser realmente ajudar as pessoas Por amor a Deus e por amor a essas pessoas E por isso a igreja o proclamou bem-aventurado Primeiro passo para a canonização deste padre É um exemplo daquilo que também hoje nós precisamos fazer O Papa Francisco está nos chamando a sermos uma igreja Em saída, a sermos uma igreja presente Onde as lutas da vida acontecem Uma igreja como um hospital Em tempos de guerra, um hospital de campo Onde naturalmente está perto dos feridos, dos caídos Socorrendo, ajudando E isso requer naturalmente grandes iniciativas de caridade Por isso, em conclusão Ao mesmo tempo que nós olhamos para o padre Caburlotto E tantos outros que hoje também estão fazendo isso Eu quero incentivar, encorajar a vocês todos Que me veem, que me ouvem Que hoje nós precisamos exatamente também investir muito na caridade Caridade muito concreta Não caridade apenas por palavras E aí, na sua cidade, na sua paróquia Tem um trabalho social Procurem apoiar o trabalho social Vão lá ver o que está precisando Se dá para fazer um grupo de apoio ao trabalho social Uma obra social com crianças, com pobres, com doentes Ou um trabalho de educação Procurem apoiar as comunidades católicas Deveriam apoiar muito os trabalhos sociais da igreja Os trabalhos e as obras sociais da igreja Elas são extensão da caridade Formas organizadas de caridade Que nós, portanto, precisamos apoiar e incentivar também hoje Para que elas sejam testemunho da caridade da igreja No meio do mundo, no meio da sociedade E depois, todo o mundo da educação Que é tão importante, tão necessário Mas uma educação boa, uma educação de qualidade A educação, no Brasil, passa por muitos problemas E, sobretudo, a questão da qualidade da educação Então, aí, eu gostaria também de recomendar aos pais Que procurem ver que tipo de educação o filho está recebendo na escola E os pais devem se interessar Devem acompanhar o que a escola está fazendo O que está ensinando Que tipo de formação está passando para o seu filho A sua filha, criança ainda Ou adolescente Os pais têm muita importância na escola Em acompanhar a escola É seu direito e é seu dever fazê-lo Portanto, também nesse caso Exemplo do padre Caburlotto É momento de unir as forças Para promover uma educação de qualidade Uma educação boa, humana, religiosa Uma formação que seja para a vida E não uma educação apenas para algum aspecto da vida Não dá para deixar simplesmente a educação para o trabalho Tomar conta de tudo Tem educação do caráter, educação moral Educação da consciência Educação, digamos, o senso de justiça Senso de honestidade e assim por diante Isso faz parte também da boa educação A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça para sempre Amém